A comunidade católica está em festa, e que desde o dia 16 deste mês, acontece as festividades em comemoração a São José, padroeiro de Caxias. Na igreja de São Benedito, houve a Missa do Trilo, que foi seguida de uma procissão. O padre José de Ribamar foi quem celebrou a missa para os fiéis que participaram. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Na ocasião, todos cantaram hinos de louvor a Deus. Joyce e Leandro são coroinhas da igreja. Para eles, essa celebração a São José tem significado importante. Para mim é tudo muito ótimo, maravilhoso. Eu faço questão de vir para cá todo santo dia. É bom porque você está servindo a Deus e está agradecendo o que Deus lhe fez, que ele morreu por nós e agora estou fazendo por ele. Para esta jovem, é gratificante ser devota do santo e poder participar das comemorações. Sempre eu participei, caminhando a procissão, desde pequena eu acompanho a procissão. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de ter esse povo.